Olha lá, crianças, essa aqui é a última folhinha. Tem gente que já fez essa lição, tá bom? Então, não precisa entregar, porque já fez, tá? Não precisa fazer, quer dizer, tá? Tem umas três crianças que já entregou a postilinha. Quem não entregou, a gente vai fazer. Olha só, nós vamos olhar aqui a legenda. A letrinha A, vocês vão pintar de azul, a letrinha B, de verde, L, de laranja, O, de amarelo e M, de vermelho. Vocês vão utilizar essas cores, por quê? Aqui vocês também vão pintar esses desenhos e vocês vão, ó, pintar a bordinha, tá vendo a borda? A borda é essa risquinha aqui que fica em volta da letrinha. Quando aparecer a letrinha A, vocês vão pintar de azul, entenderam? Fala pra alguém ajudar vocês, ó, azul. Então, a tia dá um pause, tá bom? Pinta só as letrinhas A, olha lá, tem uma, duas, três, quatro letrinhas A, pinta a bordinha de azul. Aí, aqui, ali, quando aparecer a letrinha B, vocês vão pintar de verde, olha lá. Então, aqui tem o B, aqui tem o B, aqui o B, tá? Quando aparecer a letrinha L, é laranja, olha lá, L de laranja, olha lá, L, L, olha quanto L, olha só. Agora, a letrinha O, eu vou pintar de amarelo, é a bordinha, tá bom? E a letrinha M, vou pintar de vermelho, as bordinhas. Vamos ler agora as palavrinhas? Isso daqui é uma bola, vamos ler? B com O, BO, L com A, LÁ. Vamos ler? BÓ, LÁ. MÁ, LÁ. MÁ, LÁ. LOBO. Olha lá, L com O vai dar o quê? LÔ. B com O, BO. O, LOBO. BOLO. 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 MOLA. MOLA. Tá? Façam a leitura, vê que letrinha começa, B de bola, M de mala, L de lobo, B de bolo, M de mola. É importante vocês também reconhecer o som, tá bom? Pode bater palminhas, olha lá, BOLA. Quantos sons? Dois sons, mas são, olha, duas sílabas, tá bom? O que que é a sílaba? É a letrinha que ela dá a mãozinha pra vogal. Lembra que as vogals são importantes? Bom, finalizando essa, tem gente que levou, algumas pessoas, levou esse daqui da Dia da Árvore, tá bom? Não precisa fazer essa atividade, tá? A gente vai fazer em sala de aula. Quem levou? Quem não está com essa atividade, tá lá na escola que eu já tirei, tá bom? Porque a gente ia fazer na escola, tá? Quem já fez, tá ótimo, não tem problema, tá perfeito, tá? Mas se não, quem não fez, a gente vai fazer na sala de aula na segunda-feira, quando as crianças forem, tá? Não vai ser a turminha, né? Mas quando a gente voltar nas aulas, né? Vai ser a turminha, tá bom? Então, a aula de hoje da quem foi essa semana na escola é essa daqui, tá? Agora eu vou fazer a aula da turminha que estava em casa.